Então meus amores, atendendo a pedidos eu vou fazer esse videozinho aqui desse relógio, que é um relógio bem simplesinho que vem da China, tá comprado no site da Shopee. Ele custou apenas 5 reais na época, tá? Eu tinha comprado várias coisas junto e foi antes daquela nova modalidade de juros aí, né gente, que tá tendo aqui no Brasil. Infelizmente, né gente, essa aqui foi a minha última compra da China, eu não comprei mais nada desde então, tá? Comprei várias coisinhas pra aproveitar que não tinha aquele frete, desculpa gente, não é frete, é imposto, né? Do taxamento que tá tendo agora, né? Então gente, esse reloginho, ele é simplesinho, mas é bem legal, um relógio de LED, ó. Quando você aperta aqui, ele mostra a hora, tá? Isso aqui é só pra enfeite, que tem um astronautazinho, ó, tem uma bola de futebol e tem um batimento cardíaco. Só que ele não mede o batimento cardíaco, gente, ele imita um smartwatch, só que ele não é um smartwatch, né? Ele é um relógio simples de LED. As pulseiras são removíveis, tá? E simples, isso significa que depois você pode trocar a pulseira, se a pulseira arrebentar. Isso é interessante, né? E ele é bem fácil de mexer. Ele veio com esse plástico aqui, gente, que eu nem tirei, tá? Que eu tô mantendo pra não arranhar o reloginho e ele se manter novo por mais tempo. E ele foi super fácil de acertar, tá? Ele veio apenas com esse manualzinho aqui e dentro desse plástico. Embalagem super simplesinha. E o manual é em inglês, tá? Não é em português. Mas foi muito simples, é bem intuitivo de acertar. Ele só tem esse botão aqui, tá? E eu fui fazendo tudo segurando e apertando, tá? Se você segurar e apertar, ó, ele mostra a hora. Aí se você segurar e apertar de novo, ele passa pros minutos. Segurando e apertando novamente, ele passa para a data. Acho que é... Não, não, gente. O ano. Só que o ano eu não acertei. Ó. Ih, gente. Tô até acertando a hora aqui sem querer. Vou ter que acertar novamente. Aí tem o antes do meio-dia, depois do meio-dia. Daqui a pouco ele vai pra depois do meio-dia. Só mostrando pra vocês. É só dar vários toques, ó. Como é duas horas, ó. Apertou e segurou. Ele muda pros minutos. Como já tá certo, eu vou apertar de novo que ele vai mudar. Ano. O ano tá... 38, 39. Eu não acertei por causa disso, gente. Eu não sei até quando vai aqui. Se vai até 100. Não sei. Ó, aqui é o mês. Estamos no mês 10. Apertei, segurei. Ele firmou. Agora, dia... Tava no dia certo, gente. Eu até me enganei aqui. É dia 8. Já é dia 8 do 10. Dia 8 de outubro. Vamos lá. Vou colocar de novo. 8 de outubro. Apertei, segurei. Pronto. Então, ele já tá com a data, ó. 8 do 10 certinha e a hora certinha. Agora, apertar e segurar. Apertar e segurar novamente. Ó, data da hora e minuto estão certos. Apertei, segurei. Ano. É o que falta eu tentar, né? Só falta isso, gente. Ajustar. Porque desde que chegou, eu não fiz. Ó lá. Ano 4. Y é ano, né, gente? Year. É 2024. Aí, falta pouquinho. Só faltava isso, gente. Pra eu acertar ele. Só que eu não tava com paciência e não tinha acertado. E é isso. Agora, ele tá todo acertadinho. Tá todo, né, configuradinho. É bem fácil, gente. Viu que ele só tem um botão, né? Pra tudo. Bem simples. Aí, ele apaga, ó. Pra economizar a bateria. Ele fica apagado. Quando você quer ver a hora, você dá um toquinho aqui, ó. Viu a hora e os minutos. Tá em formato de 24 horas. Isso aqui, como eu disse pra vocês, é só um enfeite, né? Mas é bem bonitinho, né? Imitando aí os smartwatches, né? Os 5 reais, né, gente? Quem diria? A minha função nesse relógio, gente, é mais poder enxergar a hora mesmo. Porque o relógio, pra eu poder enxergar a hora, gente, tem que ter o LED, um número bem grande. Tá? Então, por isso que é bom, né? Só não funciona no sol. Se você tiver um lugar muito claro no sol, você não vai conseguir ver a hora. Você vai ter um lugar de sombra pra poder ver. Mas, no geral, gente, eu gostei muito desse relógio. Por 5 reais, é incrível, né? Tinha de várias cores. Tinha preto, tinha vermelho, tinha verde. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, gente? Como eu falei pra vocês. Embora agora tá tudo com muito frete, né? Mas eu vou deixar o link, caso alguém queira comprar, né? Não tô fazendo propaganda nenhuma. Eu não ganho nada da Shopee, né, gente? Só experiência mesmo. Falar uns segundos. Eu só ganho experiência da Shopee. Mas tudo bem, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. E agora eu tô ganhando menos experiência ainda na Shopee, né, gente? Porque com essa história de frete, vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, né? Tirar a alegria das pessoas de comprar da China, né? Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.